Nosso corpo é o holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar Para queimar a noite inteira, até o dia clarear E quando o dia amanhecer e remover as cinzas do lugar E colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar Não vai se apagar, não, não, não vai Se o fogo se apaga, o crente cai Remove as cinzas e bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Não vai se apagar, não, não, não vai Se o fogo se apaga, o crente cai Remove as cinzas e bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar A lenha representa o crente E lenha seca sempre queima muito mais Vamos se encher do poder de Deus Para vencer a Satanás E não podemos esquecer de remover as cinzas do lugar E colocar a lenha novamente Porque o fogo não pode se apagar Não vai se apagar, não, não, não vai Se o fogo se apaga, o crente cai Remove as cinzas e bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Não vai se apagar, não, não, não vai Se o fogo se apagar, o crente cai Remove as cinzas e bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Não vai se apagar, não, não, não vai Se o fogo se apaga, o crente cai Remove as cinzas e bota a lenha E deixa o fogo de Deus queimar E deixa o fogo de Deus queimar E deixa o fogo de Deus queimar